Olá, a relação entre o psicanalista britânico Wilfred Bion e o dramaturgo Samuel Beckett é o tema do espetáculo Beckett e Bion, o Gêmeo Imaginário, dirigido por Júlio Conte. Para falar sobre a montagem, nós conversamos agora com o ator Rafael Buqueque. Tudo bem, Rafael? O espetáculo agora faz uma curtíssima temporada lá na Usina do Gasol mesmo. Isso, isso. Primeiramente, agradecer o convite aqui, Niltinho. É um prazer estar aqui. E o espetáculo serão três dias lá na Usina do Gasômetro, na sala 504. Hoje, sábado e domingo, às 8 horas. De que maneira o Júlio propôs essa montagem desse encontro de duas pessoas tão importantes? O Júlio é um psicanalista aqui de Porto Alegre, além de diretor de teatro, acho que todo mundo sabe disso. E ele é muito fã do trabalho do Wilfred Bion. Então, ele trouxe essa proposta para o nosso grupo de atores e propôs essa peça. Vamos fazer o encontro do Beckett quando ele foi se tratar com o Bion. Quando no falecimento do pai do Beckett, ele foi se tratar com o Bion. À época, um jovem psicanalista. Então, o encontro dos dois, a partir desse encontro dos dois, a análise, as sessões de análise e as trocas de informações entre os dois é que nasceu essa peça. A gente está vendo algumas imagens do espetáculo que tem um clima bem intimista, né? É, exatamente. Aí são as imagens do Teatro de Arena, que foi a primeira temporada. Todo o cenário, figurino, iluminação, faça com que a plateia praticamente atue junto com os atores ali nessa peça. Vamos escutar um pouquinho, então. Rafael, a gente está vendo pelas imagens que além, é claro, desses dois personagens, o Beckett e o Bion, outros personagens aparecem em cena que são. Sim, sim, aparecem, aparecem. Aparece o Marcel Duchamp, aparece a Beth Jardim, que foi uma atriz conhecidíssima, que o Bion teve um relacionamento também. Acontece uma coisa muito, muito curiosa também. Tanto o Beckett quanto o Bion, ambos tiveram duas mulheres, duas grandes paixões na vida, ambos tiveram duas mulheres. As duas mulheres dos dois aparecem na peça, aparece também a infância do Bion também, ele saindo da Índia, indo para a Inglaterra. A questão de conflitos com o pai também, a família. É um Bion e um Beckett que a gente não conhece. A gente só conhece o grande dramaturgo, o Beckett, e o grande psicanalista Bion. Então, essa peça mostra um pouco antes, mostra o Beckett com as suas angústias, com os seus medos, com as suas dúvidas. Ele trabalhou com o James Joyce também, então essa questão de ele não saber se ele era tão bom o suficiente para ser um escritor como o James Joyce. Então, aparece todos esses medos, aparece o humano Samuel Beckett e o humano Wilfred Bion. E São Dô, tanto um dramaturgo quanto um psicanalista, trabalham muito com a palavra. E o Júlio, que também é um dramaturgo, é claro, acredito, aproveitou isso para trazer para a cena. É verdade. O texto da peça é muito rico, tem detalhes, a poteia está bem atenta, tem detalhes que ele usa jogos de palavras, que ele usa muito. A gente brinca muito com os nomes dos personagens do Beckett, com os nomes das peças. Aparecem algumas referências das peças do Beckett sendo encenadas ali também na própria peça, ou então apenas referências. Isso é uma coisa bonita. Quem conhece a obra do Samuel Beckett, identifica logo de cara as peças. Essa é Come and Go, essa é O Raio Pronto, essa é Fim de Jogo. Isso aparece muito na peça e quem é fã do Beckett vai gostar muito. E tem uma super equipe com vocês no palco. Por exemplo, no elenco, Cristiano Godinho, Guilherme Barcelos, Catarina Conte, Gabriel de Teles, Marta Brito e o próprio Rafael Gocquec. Além disso, direção e texto do Júlio Conte, iluminação da Marga Ferreira, preparação vocal da Lígia Mota, preparação corporal da Thais Petschold, cenário da Katia Piccolo. Isso. E um cenário muito interessante também. É, o cenário está lindo, está lindo. A gente interage com o cenário, tem umas transparências de acrílicos que a gente escreve no cenário, a gente escreve no próprio figurino. Tem detalhes ótimos assim na peça que o público que já assistiu gostou muito e elogiou, chamou muita atenção isso também. Legal. Legal. Lembrando então que o espetáculo, ele está em cartaz de hoje até domingo, lá na usina do gasômetro, na sala 504. A partir das 20 horas. Muito obrigado pela tua participação aqui. Obrigado e deixar um convite a todos para ir lá nos assistir. Sexta, sábado e domingo às 8 horas. Legal. Valeu. E entre as exposições em cartaz, na Fundação Iberê Camargo, está a produção recente do professor da USP, Paulo Pasta. Expoente da geração 80, o artista apresenta pinturas e desenhos que aproveitam a luminosidade do quarto andar do museu. Essa exposição é um recorte da minha produção mais recente, 2008 até esse ano, 2013. É uma espécie de antologia, uma escolha de algumas peças que pontuariam, representariam a minha produção nesses anos, 2008 até agora. Eu conheço o Paulo há mais de 30 anos, vamos dizer assim, fomos colegas de faculdade. Então eu acompanho a carreira dele desde o início, desde quando estávamos no departamento de artes plásticas da ECA, da escola de comunicações lá na USP. Então, pela proximidade geracional e tal, eu fui sempre, fomos caminhando sempre lado a lado, vamos dizer. Eu pude, enfim, ver, acompanhar todas as transformações do trabalho e vivenciar, experimentar esse momento que eu acho que é um momento importantíssimo da obra dele. Tem um processo de depuração muito grande, onde plano e cor se transformam em luz. A primeira vez que eu vi essas obras, são recentes, eu fiquei muito impactado, mesmo acompanhando o trabalho dele, porque eu acho que ele tinha atingido um momento importantíssimo na trajetória. A minha pintura foi ganhando uma fluidez maior, se eu posso dizer assim. Ela foi ficando mais contrastada, mais fluida, mais dinâmica, mantendo claro, acho que a característica dela é que é uma certa solenidade, uma certa elevação, silêncio. Isso tudo é característica que ela sempre teve e eu prezo. Mas dentro disso, ela também ganhou, eu acho, uma maior agilidade. Eu acho que isso é só vindo ver para entender. Nesse espaço, que eu acho que é um dos espaços mais importantes do país, não só pela qualidade arquitetônica, mas pelo próprio lastro de artistas que aqui expõem e tal, eu achei que seria um lugar ideal, por causa da qualidade espacial, como o Cisa pensou, a questão da luz, foi pensado para a obra do Iberê. E esse trabalho tem uma dimensão de transcendência que eu acho, é quase religioso, assim, é uma coisa que para mim me emociona muito. E eu acho que as pessoas, se elas vierem com o coração aberto e com os olhos bem abertos, elas vão poder ter essa experiência também, que é uma experiência muito difícil de se encontrar hoje em dia. Para mim é uma honra, eu fico emocionado estar expondo na casa do Iberê. Eu considero o Iberê um dos maiores artistas brasileiros, dos maiores pintores, não só daqui do mundo também. Ele foi meu professor, eu tive com ele uma relação muito profícua, então para mim tem um significado extra estar aqui. E estar aqui também, eu descobri aqui, sei lá, que aqui foi o melhor lugar onde já expus minhas pinturas. Pela luz, é uma luz própria e favorável à pintura, pela proporção, pelo espaço, enfim, acho que é um museu pensado para a pintura e para o pintor. Teatro e música estão entre as dicas da nossa agenda de hoje. Hoje e amanhã, o Teatro do Bourbon Country recebe o espetáculo Rain Man. Com direção de José Wilker, a peça é uma adaptação do filme homônimo de 1980, estrelado por Dustin Hoffman e Tom Cruise. Dramas familiares são abordados na montagem que tem como protagonistas os atores Marcelo Cerrado e Rafael Infante. A apresentação acontece às 9 horas da noite. Está em cartaz na Casa de Cultura Mário Quintana, o espetáculo La Heranza, uma comédia de chorar, dirigido por Luiz Carlos Preto. Inspirada no grupo britânico de comédia Mount Piton, a montagem traz sátiras e referências da cultura pop. A peça pode ser vista sábado, às 9 horas da noite, e domingo, às 8 horas. O valor do ingresso varia de 10 a 20 reais. Teatro é chico, teatro é mulher, isso aqui é pesterol, pesterol, e eu odeio pesterol! Eu acho que vou ir por um tempo, se você quiser. Paulo Tati e Sandra Pérez sobem ao palco do Araújo Viana no dia 7 de julho para apresentar o show Aventuras Musicais. Composições inéditas, grandes sucessos da dupla, além de releituras de canções como Leãozinho, de Caetano Veloso, e o Vira, da banda Secos e Molhados, estão no repertório do espetáculo. A dupla se apresenta às 5 horas da tarde, e o preço dos ingressos varia de 80 a 120 reais. Nós vamos a um breve intervalo, e no próximo bloco tem uma reportagem sobre o novo projeto da Companhia de Dança Eduardo Severino, além de uma entrevista com o ator e diretor Silvero Pereira. A Estação Cultura volta em seguida. O Estação Cultura está de volta, e o ator e diretor teatral de Fortaleza, Silvero Pereira, estreia aqui em Porto Alegre o seu espetáculo solo BR Trans. Oi, Silvero, tudo bem? Que legal que você retornou aqui o Estação Cultura. Depois da gente conversar sobre o espetáculo Uma Flor de Dama, agora você apresenta a continuação dessa pesquisa que já envolve Porto Alegre no teu universo estético. Exatamente, o BR Trans é a conclusão do projeto que eu vim desenvolver durante seis meses aqui em Porto Alegre, e é um trabalho que segue a minha linha de pesquisa como Flor de Dama, mas que agora eu conto. Enquanto o Flor de Dama eu contava a história mais das travestis e transformistas do Nordeste, o BR Trans vem contar a história das meninas aqui do Sul, que eu interagi, que eu conversei, com quem eu consegui histórias de vida e de arte. Como é que foi essa tua imersão no universo trans aqui da capital gaúcha? Você está seis meses em Porto Alegre, por onde você andou, de que maneira você fez essa pesquisa? Então, como o projeto é da FUNARTE com o MINK, que é o Interações Estéticas 2012, a gente vem para a cidade através de um ponto de cultura, e o Somos foi o ponto que me recebeu. Então, o Somos fez todo esse link. Ainda em janeiro, quando eu vim pela primeira vez, ele fez o link com as pessoas e com as instituições que eu deveria me envolver. E aí eu tive uma ótima relação com a Igualdade também, que trabalha só com travestis aqui na cidade. E passei a conhecer o trabalho nas casas da Laurita, da Cristal, da Rangel, do Castanha. E também tive acesso ao presídio, onde tem a ala de travestis e companheiros. E a cada 15 dias eu vou ao presídio, dou uma mini oficina de teatro e também aproveito para conversar com as meninas. Então, o projeto todo foi construído a partir disso, dessa relação com as ONGs, com as artistas da cidade e com as meninas detentas lá no PCPR. Estamos vendo algumas imagens, né, que já é do novo projeto. Isso, esse é um teaser do que o trabalho propõe. E como você transpõe para a cena esses relatos? Então, eu chamo o trabalho de uma pesquisa antropológica, autofágica e esquizofrênica. Porque é um trabalho que, por mais que sejam histórias reais e histórias que eu absorvi, é um trabalho que passa também pelas minhas inquietações. O que é que o Silveiro sente na sociedade sobre como essas meninas sofrem com o preconceito? E aí, o que o Silveiro sente e como o Silveiro pode fazer com que isso passe para frente sobre suas inquietações, suas angústias, deixar de ser individual para também virar coletivo. E aí, eu vou contando essas histórias. Ao mesmo tempo, eu conto histórias minhas. Eu leio cartas, eu apresento objetos do que me foi dado durante esses seis meses aqui. Uma almofada que me foi dada de presente no presídio, uma cortina, uma história de uma que liga para a família e a família não quer conversar com ela, da família que não aceita, enfim. E aí, eu vou misturando essas histórias com a minha própria história também. E por isso que eu chamo de esquizofrênico. Eu não sei, no momento do espetáculo, eu não sei em que momento eu estou falando das meninas ou em que momento eu estou falando da minha pessoa. Mas que, ao mesmo tempo, somos todas elas e eu sou todas elas e elas estão em mim, eu estou nelas. E eu me identifico muito com o espetáculo. Então, as histórias são contadas assim, através de identificação e relatos. Você já apresentou o espetáculo dentro desses espaços, né? Aqui em Porto Alegre, com as pessoas que você está, digamos assim, convivendo e conhecendo as memórias e os relatos? Não, na verdade, a gente começou a temporada na semana passada, né? Então, estreou há pouquíssimo tempo. Mas a gente tem previsto, tem agendado com o PCPA, o presídio, que no dia 12 de julho a gente vai fazer uma exibição só para as meninas de lá. Então, vai ser um dia bem especial, às 14 horas a gente vai entrar no auditório, as meninas estão convidadas e já foi autorizado e elas vão ter a oportunidade de ver o trabalho que a gente fez. O espetáculo, ele vai ser, está em temporada esse final de semana, né? Sim. Em que lugar? Nesse fim de semana a gente está encerrando a temporada no Espaço Quilombo das Artes, que fica na escadaria da Borges, mas ele fica do... É uma coisa engraçada que a Borges tem as estações, né? Então, ele fica do lado verão, tá? A gente está do lado verão ali, com aquele assentamento urbano Utopia e Luta, que é um espaço que acolheu o projeto durante todo o trabalho. A gente ensaiou lá e construiu o espetáculo lá dentro. E aí, como contrapartida ao espaço e ao próprio edital, a gente está fazendo apresentações gratuitas, às 20 horas, lá na escadaria desse lado verão. Na semana que vem a gente inicia a temporada de julho, que aí sim a gente vai para o lado inverno da escadaria, que é o teatro de arena, que também vai ser às 20 horas. Mas no teatro de arena já vai ser uma temporada paga, que é 10 a meia e 20 reais a inteira. Silvana, o projeto tem passado por onde no Brasil? Para onde você pretende continuar essa pesquisa? Então, a gente... O projeto hoje, eu tenho uma crise de identidade, porque embora eu seja o cearense que chegou para executar o projeto, hoje, na verdade, eu me sinto um convidado dentro do projeto. Eu consegui me envolver com muitos gaúchos, muitos artistas maravilhosos aqui da cidade, como a Gisebel de Carli, que faz a co-direção do trabalho, o cenógrafo, o iluminador, enfim, os músicos, todo mundo que está envolvido é de uma equipe gaúcha. E a gente está pensando para, no próximo ano, a gente fazer uma circulação pelas cinco regiões do país, é o nosso próximo projeto, e levar o BR para todas as regiões, pelo menos duas apresentações em cada região do país, para poder também mapear e conseguir novas histórias e fazer o projeto, então, ter mais continuidade. Você tem um momento que o país está discutindo muito a questão da homofobia, da transexualidade. Como é que esse tema tem chegado junto ao público, assim, para você? Eu acho que isso fortalece muito a minha pesquisa, porque a nossa questão, com o meu trabalho artístico falando sobre o transformismo, sobre o travesti, sobre os homossexuais, tem a ver com quebrar exatamente os conceitos, as pessoas começarem a entender melhor quem são essas pessoas, por que elas estão ali, e entender que a sociedade hoje, a sociedade que foi criada entre masculino e feminino, não pode ser mais vista para a sociedade em que a gente vive hoje, para o século em que a gente vive hoje. A gente precisa entender que esse lado masculino e feminino já é ultrapassado. O que agora existe são vários corpos, várias pessoas, vários desejos e várias formas de ser feliz e que a gente precisa começar a respeitar, porque a humanidade evoluiu, a sociedade evoluiu e a gente precisa evoluir as mentes também para entender tudo isso. Então, eu acho que é esse o ponto mais forte do nosso trabalho. Silveira, obrigado pela tua participação aqui. Lembrando, então, que o espetáculo BR Trans pode ser visto hoje e amanhã às 8 horas da noite. Lá no Espaço Quilombo das Artes, na escadaria da Bode de Medeiros, número 719. E na semana que vem, então, sexta, sábado e domingo, a partir das 20 horas, no Teatro de Arena, também lá na Bode de Medeiros, 835. E quem quiser conhecer um pouco mais sobre o projeto, pode acessar o site projetobrtrans.com. Obrigado. Obrigada, Silveira. E a Companhia de Dança Eduardo Severino está com um novo projeto. A montagem pode ser vista neste sábado. Neste final de semana, acontece em Porto Alegre o festival Dança.com, no Centro Municipal de Cultura. Vários grupos locais de dança contemporânea estarão participando. Eduardo Severino estará lá. Vão apresentar que projetos? A gente vai apresentar o projeto Circulação em Dois Atos, com duas obras, que é Bunda Flor, Bunda Amor e O Tempo Te Pega, Que Delícia. Esse projeto foi contemplado com o prêmio Claus Viana, de 2012, para circular agora, 2013, para circular pelo Brasil, com esse projeto. A gente vai apresentar nesse festival, que é um festival a princípio internacional, mas esse ano é só com grupos locais. Que horas e qual dia? Ele vai acontecer no dia 29, às 19h30, na Sala Álvaro Moreira. E nós encerramos a Estação Cultura desta sexta-feira com o grupo mineiro Acti, conhecidos por utilizar instrumentos musicais não convencionais, construídos pela própria equipe, eles sobem ao palco do Teatro São Pedro, com repertório repleto de canções dos Beatles. O espetáculo acontece, então, amanhã, às 9h da noite e domingo, às 6h da tarde. Tchau e um bom final de semana. Tchau e um bom final de semana. Tchau e um bom final de semana. Tchau e um bom final de semana.